Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careta Vascaíno. E aí, Vascaíno? Como é que tá? Tá preparado, Vascaíno? Tem que tá preparado hoje, irmão. Porque será com emoção. Pode ter certeza disso, hein? Pra que isso aí, careca? Pra que isso? É pra comemorar, careca? Não. É pra não infartar. Hoje, teste pra cardíaco. Com certeza, irmão. Com certeza. Já vou te avisar aí, ó. Você que tá assistindo o jogo do Vasco, tá sentindo uma dor no peito, nem assiste, nem assiste. Bota lá. Faz igual a mim, irmão. Bota lá Bahia e Atlético Mineiro. E se tiver ruim lá também, desliga a televisão. Não assiste, porque é complicado, irmão. É muita emoção e é muito sofrimento pra uma torcida só. Cara, eu tenho lido alguns comentários, né? Lá na NetVasco, Facebook, o caralho. E muita gente dizendo assim, ó. E que isso, rapaz? Nós vamos terminar o campeonato com honra. Não vamos depender do Atlético Mineiro. Irmão, honra. O Vasco já perdeu desde a décima primeira rodada nesse campeonato. Não tem honra nenhuma nisso. Ouvi outro também, é. Vamos terminar sem ser rebaixado para, em 2024, sermos felizes. Ô, senhor. É. Bom, cada um com seu cada um, né? Ninguém prevê o futuro. Mas a gente tem uma realidade do que pode ser 2024, né? Ou a gente prevê o que pode ser 2024 diante do cenário, da realidade que a gente vê hoje. E a realidade do Vasco hoje, ela é muito difícil, cara. Muito difícil. Ó, pra você ter ideia, o aporte da 777, que deveria entrar até setembro, já mudaram isso já. Agora é só setembro. Ou seja, o aporte da 777 só cai em setembro. Olha isso, cara. Tu não tem noção, Vascaíno, do que é isso? Só em setembro do ano que vem é que cai o aporte da 777. Ou pode ser outubro também, né? Ou novembro. Ou não pode cair nunca, porque eles estão duros. Então, assim, a realidade do Vasco hoje é bem difícil, bem complicada. Mas tem gente que confia, confia, confia. Tudo bem. Tá bom. Vamos confiar, vamos confiar. Calma, calma que vai dar tudo certo. Previsão, né? Previsão. Qual a previsão para hoje? Cara, é difícil, é futebol. Tudo pode acontecer. Ah, careca, mas porra, diante da realidade, dá um palpite aí, irmão. Se for a lógica, a lógica, todo mundo perde. Perde Vasco, perde Bahia e perde Santos. A lógica é essa. É os três times perderem, porque vão jogar com times muito melhores do que eles. O Bragantino é muito melhor do que o Vasco. O Atlético Mineiro é infinitamente maior do que o Bahia. E o Fortaleza hoje é muito maior do que o Santos. São times melhores. Até mesmo na tabela. Bem mais posicionado do que os outros três que estão lutando para não cair os três, né? Foi a última rodada e a gente não sabe ainda quem irá cair. Se for a lógica, é isso aí. A lógica é os três perderem. Mas como eu disse, se futebol fosse uma coisa fácil, a gente estava tudo rico, milionário, com as bets da vida, loteria e o caralho. Estava ninguém mais trabalhando, hein? Será um jogo com muita emoção aí para as três torcidas, né? Tanto de Bahia, Santos e Vasco. Tomara que o Vasco faça logo um, dois gols. O Atlético Mineiro meta um, dois também, que aí fica mais tranquilo para a gente. Mas eu acho que não será assim, não, irmão. Eu acho que vai ser até o final aí muitas emoções. Então se prepare, irmão. Se prepare, porque será difícil e complicado. Vou mostrar para vocês agora aqui, é... Léo Pix, o Léo Pix. Estava assistindo Vascaíno do Cerrado, o vídeo do Thiago hoje. Aí fui no banheiro e aí ficou rolando aqui, né? Finalzinho do vídeo. Terminou, entrou quem? Léo Pix. Uh, meu Deus, eu falei, porra. Estava no banheiro, escutando de lá. Eu falei, porra, tá de sacanagem o YouTube, né, cara? Tanto canal para ele colocar, ele bota logo do Léo Pix, caralho. Porra, aí vim para atirar logo no início ali. E aí eu vou mostrar para vocês aqui e depois ainda tem gente que fala. Porra, só fala mal dos outros, caralho. Vou continuar. 2024, vou continuar falando mal desses pilantras, que para mim são pilantras do YouTube. Vou continuar falando de política aqui nesse canal. Até porque eu sou sócio estatutário, irmão. Se os outros youtubers ali de vocês não são, o problema é deles. Eu não posso fazer nada. Pensei em cancelar o meu título, mas aí, porra, cara. Eu venho aqui e falo de Vasco, ganho dinheiro de Vasco. O que que custa eu tirar uma merrequinha e pagar o sócio estatutário? Não custa porra nenhuma, irmão. Então, deixa essa porra aí. Ah, vai aumentar? Foda-se. É os 10% do Vasco. Não é? Não vem aqui e eu falo de Vasco? Não ganho dinheiro? Não é monetizado esse salário? É isso? Não vem propaganda pra caralho nessa porra? 10% do Vasco. Eu venho aqui e falo de Vasco. Se não existir mais Vasco, eu vou vir aqui e falar o quê? Nada. Então, os 10% é o plano lá de sócio estatutário. Ah, voto não dá porra nenhuma. Foda-se. Pelo menos eu tenho possibilidade de ir lá e mandar isso tudo tomar no cu. Então, vou continuar falando de política. Política, irmão. A gente vive política o tempo todo. Política existe em qualquer lugar, em qualquer relação sua com um amigo, com a sua esposa, com o seu filho. Tem política. O canal de youtuber é o quê? Política. Política. Eu pedir inscritos aqui. Falaram isso. Se inscreva aí. Dê essa moral pro canal. É. Política. Façam um superchat. Política. Deixam um valeu aí. É política. Política. Compartilhe essa live ou esse vídeo com mais amigos seus. É política. Tudo isso é política. E aí eu posso falar de política em geral. Só não posso falar do Vasco. Ah, calma aí, porra. Calma aí. Um dos conceitos de política é exatamente esse. É um conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados. Entendeu? Qual é o efeito que eu quero aqui? Que você se inscreva. Que eu tenha mais os inscritos. E qual o meio que eu uso? Pô, faço uma thumb e-mail legal. Eu peço pra você se inscrever. Eu peço pra você compartilhar com seus amigos. Então política é isso, irmão. Um dos conceitos de política é exatamente esse. Ainda tem gente que, porra, eu não falo de política. Não quero mais saber de política. Tá beleza, cara. Tá beleza. É um direito seu. Mas assim, eu acho besteira. Eu acho besteira da sua parte. Porque a política é que vai mudar o Vasco. A política é que vai mudar o Vasco. Não adianta. Ah, mas é tudo ruim. É tudo uma merda. Não sei o quê. Uma hora vai, irmão. Uma hora vai. Já pensou se não existisse política? Como é que a gente mudaria essa desgraça toda aí que tá acontecendo? Mais uma vez, política. Um dos conceitos de política é você pegar um conjunto de meios que permitam você alcançar o efeito desejado. Qual o efeito desejado que eu quero hoje para o Vasco? Que essa porra dessa 777 saia. Que o Vasco volte a ser associativo. Se o Vasco não conseguir ser associativo de novo, que ele pelo menos seja o acionista majoritário da SAF. Que o Vasco somos nós. O Vasco não é a diretoria. O Vasco somos nós. Sócios e torcedores. É por isso que eu quero isso. E quais os meios que eu utilizo aqui? Verdade. Eu só mostro aqui a verdade para vocês. Tanto que são reportagens que eu trago. Deixo minha opinião? Deixo. Mas a maioria das vezes é reportagem. O vídeo de ontem não falei nada. Eu só li a matéria. E tem gente que ainda acha que é eu que estou mentindo. É eu que sou o dono do site lá, né? Do Semafor. Deve ser o careca. O careca que é dono do site Josimar. Da revista Josimar Futebol. O careca que é o dono do New York Times. O careca que é o dono lá do The Guardian. Pô, pelo amor de Deus, cara. Só vem aqui e mostra as notícias que estão acontecendo. E tem gente que acha que não. É eu que sou do contra. Vamos lá. Vamos ver aí o Leo Pix. Olha isso, cara. Olha isso. Depois vocês querem que eu fique calado. Olha isso. Vamos lá. Se liga só. Baixinho. Pois ele vive. Posso crer no amanhã. No caso hoje. Pois ele vive. E o Vascão. Não vai barrar. E assim, maluco. O maluco é tão escroto. Tão escroto. Primeiro que ele não tem voz pra cantar porra nenhuma. Segundo que ele tá mudando um hino ali. Cara, um hino foda, né? Ah, vamos. Ah, tá. Tá. Vamos lá. Vou falar nada não. Senão eu vou falar merda. Deixa eu quieto. Vamos lá. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida e a sua também está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Rapaz. Eu vou ficar calado de novo. Vamos lá. Linha nesses piques aí. Linha nesses piques aí. Linha nesses piques aí. Comprando aí a ideia do cabo da ciolo. Que eu venho aqui para esse vídeo. Que hoje sim é o mais importante deste canal. Porra, Léo. Tá vendo? Tão bonitinho. Tá mal pra caralho. Tava indo tão legalzinho. Acabou o pênis no final, irmão. Borrou o pau todo no final. Não é piques não, irmão. É espírito. Eu acho que a palavra que ele iria usar é espírito, né? É nesse espírito aí do cabo da ciolo. É nesse piques aí. Vamos de novo. Vamos de novo. Sai da partezinha. Que vivo estás. E é nesses piques aí. E é nesses piques aí. E é nesses piques aí. Bota a vinheta. Bota a vinheta. Depois dessa, bota a vinheta. Vinheta, faz o piques. Vinheta bem rápido. Cara, pra você que tá achando que isso aí é montagem minha, não assiste o vídeo todo não, tá ligado? Pra você não dar visualização pra ele. Mas vai lá. Assiste o iniciozinho da live. Assiste o iniciozinho que ele tá cantando aí. Puta que pariu. Fui, galera. Tamo junto. Forte abraço aí. Faz o piques. E aí, galera. Vai, the piques.